Você sabia que o ator Ian, nosso eterno Daemon Salvatore, adora se relacionar com vampiras de universos diferentes? Primeiro foi a nossa Helena Gilbert, a nossa Nina Dobrev, e depois foi a vampira de Crepúsculo, né? A Nick. Então vem comigo e vamos de 8 curiosidades sobre o ator Ian Sammerhalder, o nosso eterno Daemon Salvatore, que talvez você não sabia. Hello, brother. Que lindo! Provavelmente você já deve saber uma dessas curiosidades. Então se você é novo por aqui, se inscreve abaixo para não perder nem o vídeo desse universo maravilhoso das séries. Primeiro, saiba que o ator Ian Sammerhalder, o nosso eterno Daemon Salvatore, além de ator, ele é ambientalista, gente. Saiba que o ator Ian, ele defende causas ambientais há anos, onde em 2010 o ator acabou fundando sua própria organização, a organização Ian Sammerhalder, que é pautada em causas ambientais. Dois, saiba que antes de ser ator, ele já foi modelo, gente. Onde ele já pousou, sabe pra quem? Pra Calvin Klein. Saiba que beleza ele tem de sobra, por isso que com seus 10 anos de idade, ele já começou aí no meio artístico, onde ele já pousou pra Calvin Klein e pra Dulce Gabbana. Você quer ver o ator aí só de sunguinha, né? Eu procurei e não achei, então acho que não tem não, gente. Ah, esse Daemon morreu há muito tempo. Fez antes de Diários de Vampiros, saiba que ele já participou da série Lost. Então, o nosso ator Ian Sammerhalder, ele ganhou um destaque interpretando esse personagem aí da série Lost, o Bonnie Carlisle, eu acho que é assim. E não foi somente em Lost, gente, ele também já fez participação na série Smallville. Não somente ele, o Paul Wesley também participou de Smallville. É, gente, no passado os dois trabalharam na mesma série e nem imaginavam que iriam fazer sucesso aqui em Diários de Vampiros. E seu projeto mais recente também foi numa série de vampiros da Netflix, Apocalipse V, onde ele fez ali um papel solo, né, sem ser um vampiro. Mas essa série não teve muito sucesso e acabou sendo cancelada. É porque não colocaram o Ian como vampiro, porque se ele estivesse como vampiro nessa série, ela seria um sucesso, né? Tá certo isso? Quatro, saiba que o ator Ian, ele já ganhou alguns prêmios ao longo aí de sua carreira. Entre eles foi o Teen Choice Awards, onde ele já ganhou um prêmio de melhor ator de fantasia por interpretar o nosso Damon Salvatore em Diários de Vampiros. Ian Sammerhalder e Nina Galbrain. Ai, que lindo! Cinco, saiba que além de ator, o Astro também é empreendedor, onde ele fundou a sua própria marca de Bourbon. É melhor falar Whisky, né? Onde essa é a sua marca registrada na série Diários de Vampiros, porque a cada episódio ele tava lá com o copo na mão, né? É, muito! Onde ele acabou lançando essa marca que tá fazendo bastante sucesso junto com o ator Paul Wesley. Onde sua marca é Brother Bourbon. Hum, os irmãos do Whisky aí. Legal! E você já imaginou estar num bar e quem tá ali como garçom é o ator Paul Wesley? Ou Ian Sammerhalder, o nosso Damon Stefan Salvatore? É, já imaginou? Eles fizeram isso lá nos Estados Unidos. Eles juntaram alguns fãs e começaram a servi-los. Nossa, gente. Eu queria. Queria. Claro que queria, né? Você não pode desejar aquilo que você não pode ter! Seis, saiba que além de ator, ele também é diretor. Onde ele já dirigiu alguns episódios da série Diários de Vampiros. Entre eles tá o episódio 8 da oitava temporada. Que foi dirigido por ele, Ian Sammerhalder. Uma salva de palmas. Onde nesse episódio, Stefan e Damon estão lá servindo o Arcadius e sendo controlado pela Sibyl. Onde eles vão lá buscar apoio para controlar sua raiva. Eu vou colocar aí fotos do nosso Ian Sammerhalder dirigindo esse episódio, gente. Olha como ele tá perfeito. Acho que é venenosa. E aí, você sabia que ele também era diretor? Me conte aí nos comentários o que eu quero saber. Sete, saiba que o ator Ian adora se relacionar com atrizes que já fizeram o papel de vampiras nas telinhas. Brincadeira, gente. Brincadeira. Só que não. Sabemos que lá no passado, o ator Ian Sammerhalder, o nosso Damon Salvatore, e a nossa Nina do A Breve, eles já se relacionaram. Já teve um romance aí que durou uns 4 anos. E depois, essa relação acabou chegando ao fim de uma forma amigável, gente. Porém, os atores superaram esse término, mas os fãs não superaram. Não, gente. Porque ele começou um relacionamento com a atriz Nick. A nossa Eterna Rosalie de Crepúsculo, gente. Onde atualmente, eles são casados. Mas saiba que os fãs acabaram não superando o término de Nina e Ian. Isso foi muito ruim pro ator, gente. Porque ele acabou sofrendo ataques. Não ele, sua esposa, né? Mas quando você ataca a Nick, você também tá atacando o Ian. Porque eles são um casal. Onde ele acabou pegando as dores de sua esposa e foi lá nas redes sociais se manifestar. Ele acabou falando, eu não entendo por que vocês não gostam dela. Vocês conhecem, Nick? Vocês não conhecem. Estão falando o que, gente? Supera. Supera. Eu acho isso uma falta de respeito, gente. Total. Não tem nada a ver. Tipo, a Nina tá lá bem, gente. Supera. Supera esse fim de relacionamento. Tu não vai se magoar no raio que eu parta. Gente, supera. A Nina tá lá bem com seu marido. Com uma nova vida. Vamos superar, gente. A série já acabou. Eles não ficaram juntos na série. Ficaram, mas ficou somente na série. Delena é somente na série. Não na vida real, gente. Já não faz mais sentido. Eu acho que hoje em dia a galera já superou. Mas naquela época foi pesado, gente. Foi um hate total. E nada a ver. Foi muita infantilidade. Por que? Tá com ciúme? Que ódio. E por fim, saiba que o ator é sagitariano. Ele adora viver a vida de uma forma adoidada. Brincadeira. É isso, gente. Me conta aí abaixo se você já sabia dessas curiosidades sobre o ator Ian, nosso eterno Damon Salvatore. Eu vou ficando por aqui. Coloque aí os atores, atrizes das séries sobrenaturais que amamos tanto. O que você quer ver aqui nesse quadro de curiosidades sobre os atores das séries sobrenaturais que amamos tanto. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.